A Natália vai trazer a informação de uma dupla que foi presa suspeita de matar um jovem de 18 anos. O que chama a atenção, além da violência, é a causa de tanta violência. Natália, bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você e pra quem nos acompanha. Mais uma vez, um crime bárbaro que aconteceu por causa de ciúmes, relacionamento que não deu certo, homem que não aceita o fim do relacionamento e muito menos que a mulher tenha outros companheiros, se acha dono da mulher. Vou conversar com o delegado João Paulo, da Delegacia de Homicídios. Delegado, tem muitos nomes envolvidos nessa história. Vou pedir pro senhor detalhar pra gente o que aconteceu, o crime que foi em abril desse ano, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. A vítima desse crime aqui, que é o Gabriel, um jovem com 18 anos de idade, estava comemorando o aniversário dele ali. Ele foi morto na noite, no dia após, na noite, na madrugada ali, que ele estava fazendo uma festinha, comemorando o aniversário, e convidou ali pra festa algumas pessoas, alguns amigos, pra confraternizar. Nessa festa ali, estava a irmã da ex-companheira do Josiel. Josiel aí, que é um dos presos, ele foi casado com essa mulher por cinco anos, viveu em união estável. Tinham se separado há cerca de dois meses e ele não aceitava o fim desse relacionamento. Josiel invadiu as redes sociais dessa ex-companheira dele e ali ele viu que ela estava marcando um encontro de se encontrar com uma pessoa naquele dia, através dessa invasão aí legal que ele procedeu das redes sociais dela. E diante disso, ele ficou campanando ali a casa dela, acompanhado do Vitor Hugo, que é o ex-cunhado dele e irmão dessa ex-esposa. E nisso, chegam o Gabriel e o Vinícius, acompanhados de uma amiga e da irmã dessa ex-companheira. O Josiel supõe que o Gabriel e o Vinícius estivessem ali para se encontrar com a ex-companheira dele, o que não era verdade. E aí já começa ali, o Vitor Hugo encara eles, o Gabriel e o Vinícius vão embora para evitar a confusão, são perseguidos pelo Josiel e pelo Vitor Hugo e atacados. O Vinícius é atacado com uma barra de ferro na cabeça, cai desmaiado. O Gabriel ali é brutalmente assassinado com golpes, proferidos com uma barra de ferro, com pedaços de concreto e sofre lesões cranianas. É socorrida ao hospital, mas posteriormente evolui a óbito. Bom, e como é que a polícia conseguiu chegar até esses dois homens? Através de levantamentos com testemunhas, com a própria, uma das vítimas sobreviventes, que é o Vinícius, amigo do Gabriel, que também relatou como se deu toda essa dinâmica, através de entrevistas com essa ex-companheira aí do Josiel, que relatou que teve a rede social invadida, que, ao que tu indica, o Josiel estava ali campanando a casa dela para encontrar esse rapaz que ia se encontrar com ela. E supôs que fosse o Gabriel, mas, na verdade, o Gabriel, que foi vítima, ele estava ali só para levar a irmã dessa ex-companheira até a casa, sendo em missa que eles estavam numa festa de aniversário. O Gabriel, muito infelizmente, foi morto na noite em que ele comemorava o aniversário dele. Um jovem, mas uma vida tirada por conta desse relacionamento abusivo. Josiel não aceitava o fim do relacionamento com a sua ex-companheira e, por um equívoco, por um engano, acabou aí cerceando brutalmente a vida do Gabriel. Agora, um detalhe que chama a atenção é o fato do irmão dessa moça estar ali colaborando com o criminoso. Exatamente. Os relatos dão conta que o Josiel e o Vitor Hugo, que é irmão da ex-esposa, eles tinham uma amizade muito grande. Eles tinham muita amizade, tanto que depois da separação, quando o Josiel larga dessa companheira, o Vitor Hugo vai morar com ele. Eles moravam juntos na ocasião desse crime e os relatos me indicam que o Vitor Hugo tinha muito ciúme dessas irmãs dele. E ele já tinha tido outro histórico de agredir outras pessoas, de não aceitar ali que elas se encontrassem, nem a ex-companheira, nem a outra irmã que ela tinha com outras pessoas. E aí, eles acabavam agindo juntos e agiram, de fato, no cometimento desse crime. Os dois presos? Os dois presos, na data de ontem, pela polícia civil e, caso condenados, podem pegar até 50 anos de prisão, por um homicídio consumado, triplamente qualificado em face do Gabriel, e pela tentativa de homicídio em face do Vinícius, que é a vítima sobrevivente. Eles já tinham passagem por algum tipo de crime? Sim, o Josiel, segundo as investigações apontam, ele é faccionado de um grupo criminoso organizado, é envolvido com tráfico de drogas e uma pessoa de acentuada periculosidade. Eu te agradeço, delegado, pela participação. Vou conversar aqui brevemente com o Jefferson, ele é tio do Gabriel. O Jefferson, como é que vocês receberam essa informação? O Gabriel estava fazendo 18 anos, muito jovem, né? Sim, a gente fez uma festa para a sobrinha do Gabriel e aproveitamos para comemorar o aniversário dele. E, no decorrer da madrugada na festa, ele foi levar essa moça em casa. E, rapidamente, assim que ocorreu o crime, um dos amigos dele correu em casa e avisou os pais dele. Um choque recebeu uma notícia dessa. Um choque, principalmente por ele ter sido sepultado no dia do aniversário de 18 anos dele. Chegou ao hospital praticamente já sem vida? Ele já chegou sem vida, ele morreu na ambulância. Tinha irmãos, os pais? Como é que está a família agora? A família, a gente teve uma rede de apoio muito bacana, mas os pais estão destroçados. Perdeu o único filho homem que eles tinham e trabalhador, trabalhava na oficina do pai com os tios. E, hoje, sentimos um sentimento de alívio por saber que eles foram presos e contamos aí com a justiça para que eles não voltem a cometer esse tipo de crime. Obrigada pela sua participação também. Realmente, uma resposta muito rápida, já que esse crime aconteceu ali no finalzinho do mês de abril. É uma resposta rápida para essa família. E, agora, o que todas as famílias dizem, né, Oloares? Contam com a justiça para que esses criminosos continuem presos e não sejam soltos. É uma barbaridade, né, Natália? Tirar a vida de outra pessoa por motivos... Olha aí, olha a cara dos dois aí. Certamente devem aparecer outros crimes, outras histórias, já que são, inclusive, faccionados, como o delegado falou. Obrigado, viu, Natália?